Oi gente, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como começar com a arte no metrô, né? Então eu vou simular aí como se hoje fosse o meu primeiro dia de novo, né? Então eu vou representar aí aquele meu primeiro dia no metrô, aquele medão, aquele nervoso. Mas tanto vai dar certo, galera, porque deu certo na vida real já, assim, no passado, então vai dar certo hoje, eu quero avançar vocês também. E, assim, como eu saí de casa, querido? Na real, no meu primeiro dia, eu nem tinha improvisado nada de segurar o violão, assim. O violão tava, tipo, sem nada, sem nenhuma correia, sem nada que me prendesse a ele, assim. Então, era na mão, tipo, segurado na mão, segurando no braço, tinha um jeitinho de casa presinha. E, tipo, o carro tá estourado, tipo, pode parar. Tá, mas enfim, era isso que eu fazia no meu primeiro dia. Tipo, provavelmente, levei o violão, eu não tinha um chapéu também, mas, é, muito melhor. Se tu puder levar um chapéuzinho, uma doutor, uma sacola, uma mochilinha, qualquer coisa que... E, daí, depois que tu toque, tu peça um dinheiro, tá ok? Daí, tu peça, o pessoal pode contribuir. Mas, é isso, eu tô indo lá, ainda. Tá meio barulhento aí. Mas, bom, eu saí de casa faz uns três minutos, tô caminhando aqui até pegar o ônibus, o BRT, né? Aqui no Rio de Janeiro, pra ir, pra chegar na estação de metrô. Então, assim que eu chegar lá, eu começo a gravar de novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora, eu já tô aqui, e, pra começar, é só entrar no metrô, com a cara e a coragem, de tocar. Bom, a primeira vez que eu vim, eu entrei no metrô, o metrô foi, e eu fui, agora eu vou, porque eu não ia. E aí, eu fiquei, tipo, agora eu vou, porque eu não ia. E aí, eu posso, tipo, eu teria descido o metrô, eu peguei outro, fiquei, acho que, umas, cinco vezes, até, finalmente, começar a fazer o ônibus. E aí, eu vou mostrar aí como é que eu começo, como é que é a introdução, o que eu falo, o que eu não falo. Eu entro no metrô, eu espero ele fechar as portas, porque eu tô no terminal, então, eu espero ele fechar as portas, falar aquela coisa, próxima, a ação, qual é e tal. E daí, depois disso, ele falou que o metrô fez tudo isso, daí eu me apresento, eu começo a fazer a coisa de verdade. Então, eu vou entrar, eu vou pedir pra alguém gravar pra mim, e daí, vocês vão ver como é que eu começo, tá? Até daqui a pouquinho. Bom dia, gente. Bom dia, lá de casa, também. Se eu fui, tá interrompendo o silêncio da verde de vocês, meu nome é Mike, e eu gostaria de cantar aqui pra vocês duas músicas, tá ok? Porém, eu não gosto de incomodar ninguém, então, se tiver alguém que se sinta incomodado, seria só levantar a mão aí, pra eu entender o arcado, tá ok? Tem alguém que se incomoda? Não? Ok, então, espero que vocês desfrutem aí, na música, tá ok? E, bom, tô na dita de boa, depois de eu estar passando pro meu filho, a velha dita também aí pra vocês, então, também, se alguém se sentir vontade de vir até aqui, também, eu pego pra fazer, com licença. E, bom, tô na dita também, eu pego pra fazer, com licença. Parado pra pensar, na verdade não pra dotar, E, bom, tô na dita também, Porque que o céu me dá azul, E, da grande cura do meu filho, Não, jovem, Muito obrigado, gente. Obrigado aí, pela atenção de vocês, pelo carinho, por esses aplausos também. É muito gratificante receber esse. E, bom, aí, como eu disse, eu vivo aí da arte, Não sei se alguém sentiu no coração de contribuir com alguma coisa, Eu tá aí, obviamente, passando pro meu chapéuzinho perto de vocês, tá ok? E, lembrando que no chapéu, Eu também aceito um sorriso, um aperto de mão, Um abraço, E, criando o coração de vocês, é bem lindo, tá ok? Porque, isso ajuda a melhorar o dia, a vida, com uma sugestão, também. Muito obrigado, por vocês. Eu recém saí do trem ali, E daí, bom, tô aqui com o chapéu, O chapéu geralmente vem assim, ó, Algumas notas de 2, Às vezes a nota de 5, de 10, Até de 20, mas de 20 é mais difícil, que acontece. Mas, aí, vem moedas junto, e é isso. Daí, eu coloco na minha pochete, E, coloco o chapéu na cabeça de novo, e sigo. Daí, eu vou, Volto pra outro metrô. Então, Com isso do metrô, O mais difícil é o primeiro passo, né? De começar. Como eu, na minha primeira vez. Eu fui, ia voltar, ia voltar, E não fazia, só ficava naquela, Eu vou fazer, não, vou fazer, não, vou fazer, não, vou fazer. Mas, depois que a gente faz a primeira vez, E a gente gosta, A gente vai seguir fazendo, E vai ser muito da hora, É muito bom. Porque, também, tu te diverte, Tu tá cantando, E é tudo bom, E, também, Ah, Então, só vai, tipo, Começar, né? Na vida, as coisas são, Sei lá, A inércia, Ou a inércia nos mantém parados, Ou a inércia nos mantém em movimento. Então, se a gente tá parado, É difícil começar, Porque a inércia tá nos mantendo parado. Mas, depois que a gente já começou, A gente tem que aproveitar essa inércia, Do movimento, também, né? Tipo, continuar o movimento. Continuar fazendo, Porque, daí, Depois que começou, É só seguir. É só um movimento que segue. Tu já fez? E, daí, tipo, A prática do que falar, né? Cada um tem uma frase diferente, Faz uma coisa muito diferente, Aí, pra, Pra falar. Mas, tipo, A base é essa. Você apresenta, Diz quem tu é, Diz que tu tá fazendo, Diz que tu vive disso, Se é o que tu... Né? Você não vai mentir, Não vai dizer, Ah, eu vivo disso, Aqui tem outro emprego, Na produção, Não pode. Você não vai, Você age o verdadeiro. Mas, tipo, Porque eu tô vivendo disso agora, E, Então, eu digo, Que é verdade, Tá, cara? E as pessoas, Vão gostar, E vão te ajudar, Porque ele tá vivendo daqui, Depois, Ele brinda aqui, Na música, E a música é boa, As pessoas vão evitar, Então, É isso. Depois que começa, Só o like. Então, Eu vou continuar aí, Meu dia, Né? De metrô, Cantando, Pra conseguir, O dinheirinho do dia a dia, Aí. Mas, O vídeo fica por aqui, Então, Deixa aí o teu like, Né? No vídeo. Isso aí, Me ajuda bastante, Aí, Pra, Pra me seguir, Pra seguir animado, Gravando. Além de, Além de dar o like, Compartilha aí, Com aquele teu amigo, Que gosta de música, Que já falou, Pô, Eu queria, Eu tô caindo no lugar, Mas não, Sei lá, Mas nunca foi, Compartilha com ele, Pra que ele, Tipo, Veja que não é um bicho, Sete de cabeça, Que pode começar, Tá vendo? Compartilha, E, Pô, Isso daí, Se inscreve no canal, Se ainda não tá inscrito, Pra ver outras coisas, Assim, Tá vendo? Esse aqui é o primeiro vídeo, Que eu tô fazendo, E vai ter mais ainda, Sobre, A vida do artista, Do metrô, Ou na rua, Ou seja, Como for. Então tá, É isso aí, Amo vocês, Até este aí, Good job, Amo vocês, E aí,